15 versículo 4 ele diz assim, tudo que foi escrito, Romanos capítulo 15 verso 4, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, parte A. Então nós temos que olhar para a Bíblia e entender que embora Paulo está vivendo essa experiência, mas elas servem para nós e nós precisamos tirar lições dessa história, eu quero falar hoje então sobre essas âncoras que estão necessárias e a primeira dela, anota aí, a âncora da fé. O escritor aos hebreus vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos entender que diante das tempestades da vida, como muito bem vai comentar John Stott, nós precisamos lançar com muita convicção a âncora da fé. Atos capítulo 27, verso de número 25 diz assim, portanto senhores, tenham coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi dito. Pastor, de forma simples e resumida, o que é a âncora da fé? Fé é confiar que aquilo que Deus falou, ele é fiel para cumprir na sua vida. Como já dizia uma canção e eu concordo com ela, as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida, as circunstâncias podem ter mudado, mas Deus ainda permanece sendo o mesmo Deus. Agora entenda, fé não é um sentimento, diga fé, não é sentimento. Entenda uma coisa, muitas vezes a fé é mal interpretada, porque as pessoas acham que tem que sentir fé, fé não é sentimento, fé é uma ação. A palavra fé do hebraico emunar, ela pode ser traduzida pelo menos de três maneiras, firmeza, estabilidade e agarrar com força. Isso é fé, isso é emunar. Diga, firmeza, estabilidade e agarrar com força. Se eu fosse traduzir o emunar, que a palavra traduzida para fé seria mais ou menos assim, você está em alto mar, você não sabe nadar e passa um tronco, um pedaço de madeira, uma boia do seu lado, o que você vai fazer? Você vai agarrar com todas as suas, isso é fé, isso é emunar. Agora olha o que é escrito no livro do profeta Abacuque, abre a sua bíblia aí, livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que aliás, é o versículo que traz para a igreja a reforma protestante, quando o monge Martinho Lutero vai ler, e ele lê o seguinte, o justo viverá pela sua, pela sua, pela sua, emunar. Só que aqui nós temos um problema, se emunar é estabilidade, confiança, ou agarrar com veemência, quando o profeta Abacuque diz que o justo viverá da sua fé, nós temos um problema para resolver. Se emunar é confiança e estabilidade, que fé é essa aqui? Que confiança é essa aqui? Que estabilidade é essa aqui? Será que Abacuque está dizendo que é aquilo que eu agarro que vai me trazer vida? só que a minha força é limitada, a minha força muitas vezes não é suficiente para me sustentar, e daí eu preciso concordar com Norman Champry, quando ele diz que Abacuque queria dizer o seguinte, o justo viverá da sua emunar, emunar não é a minha fé, mas é a estabilidade de Deus, é a confiança que nós podemos ter num Deus que é infalível, e não sou eu segurando na mão de Deus, porque se sou eu que seguro, minha força acaba, eu vou estapulir. Agora, quando Deus segura na sua mão, meu irmão, já tem gente que até levantou porque está precisando desse toque, não é sobre você segurar na mão de Deus. Emunar é quando Deus te agarra e diz, te peguei e não te solto, te peguei e não te largo, te peguei e não te abandono. Estou arrepiado, sabe porquê Danilo? Porque o Espírito Santo está me lembrando do que Paulo vai escrever aos Romanos, lá pelo capítulo 8, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a morte, a vida, os anjos, o demônio, o porvir, o passado, o futuro? Não, não, não. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porquê? Porque quando Ele te pegou, Ele não te solta mais. A âncora da fé é a certeza que Deus tomou você pela mão dEle, como Ele vai dizer no livro do profeta Isaías, eis que eu te tomo pela mão direita e te conduzo pelo caminho, onde eu já planei as montanhas e já coloquei o rio no deserto. Segura na mão desse irmão da direita, segura na mão desse irmão da esquerda, diga assim, a âncora da fé vai te sustentar nos dias mais difíceis da sua vida. Será que tem alguém aqui que precisar ouvir essa palavra aqui nessa noite? Tá calor, mas adora. Tá calor, mas glorifica. Tá calor, mas exalta. Tá calor porque o Deus que contempla a sua fé, Ele está aqui nessa noite. te vendo. Diga fé. Eu me lembro de uma história que uma grande mulher de Deus, se um dia Deus permitir, eu trairei ela aqui para vocês conhecê-la, pastora Edmeia Williams. Só que quando ela prega, ela precisa de duas horas e meia para pregar. Ela não fala menos do que isso. Pastora Edmeia Williams, ela tem um projeto social no Morro Dona Marta. Um ano que eu não me lembro agora, veio uma grande tempestade no Rio de Janeiro e ela ali nesse projeto social que fosse um barracão no Morro Dona Marta de madeira. E a única estrutura que ruiu na comunidade diante daquele temporal foi justamente o barracão, o projeto social que ela faz, trazendo crianças necessitadas para ele. Com a cobertura do jornalismo, perguntaram para ela, cadê Deus? Porque a casa da direita está de pé, a casa da esquerda está de pé, a padaria está de pé, o açougue está de pé, a boca de fumo está de pé, agora um projeto social que abriga crianças em nome de Deus caiu. E a pressão em cima. Para a glória de Deus, nenhuma vida se perdeu, mas a estrutura ruiu, desabou, destruiu. E fica aquela pergunta, cadê Deus nessa hora? O que aconteceu? O que aconteceu? E ela conta essa experiência dizendo que naquele momento, Lucie, veio uma santa revolta dentro dela, ela respirou fundo e apontou para aquele monte de ruína, de madeira amontoada, e disse assim, sabe por que que Deus permitiu que tudo isso viesse ao chão? Porque Deus já estava de saco cheio de um galpão de madeira. Vocês ainda não estão vendo, mas eu pela fé já vejo um prédio de três andares aqui, de concreto, com ar-condicionado instalado, porque se Deus deixou ruir, é porque o tempo disso aqui acabou. Está vindo coisa melhor aí. Está vindo coisa melhor aí. Está vindo, eu estou pregando, não é sobre a dona Marta, não é sobre o prédio da pastora de Média, eu estou falando para você, que vem se perguntando, Deus, por que que o Senhor deixou isso ruir? Por que que o Senhor permitiu que essa tempestade levasse? Não é perda, é substituição. Eu estou falando como profeta, não é perda, é substituição. Pela terceira vez, para ver se isso carimba no seu peito, não é perda, é substituição. É porque estava pequeno demais, é porque estava inadequado demais, e o que Deus tem de melhor, já está vindo na sua direção, lança as âncoras da fé, e já profetiza. Está vindo melhor aí. Está vindo melhor aí. Está vindo melhor aí. Está vindo. Diga a âncora da fé. Segundo, a âncora da adoração. Atos capítulo 27, verso 35. Atos capítulo 27, verso 35, no 3, a igreja leia bem bonito, 1, quando vocês lerem, eu vou tomar aqui, 2, e 3. Paulo pegou o pão e deu? E deu? Circula a graça, coloca-se a adoração, no meio da tempestade. A segunda âncora, é a âncora da adoração. Uma coisa é a gente manifestar gratidão quando tudo está dando certo. A conta está no azul. A dispensa está abarrotada. O frise tem contrafilé, peito de frango, carré, tilápia, linguiça, linguiça de pernil, linguiça de frango, asa, picanha, coração de frango, está vindo, está vindo. Você abre o guarda-roupa, você tem lá preto, cinza, azul marinho, azul royal, verde árvore, verde alface, verde catarro, branco, off-white, tem branco e off-white. Para mim é tudo branco, irmão. O verde é verde. Não é verde turquesa, não é verde. Não tem verde turquesa, é azul turquesa, não é? Acabei de criar agora. Eu sou especialista em colorimetria, se você não sabe, além de pastor. Ouça. É muito fácil adorar, seus filhos estão com saúde, tirando nota boa, seu marido foi promovido, bateu no seu ombro e falou assim, tira o passaporte, minha filha. Aleluia, esse inverno nós vamos para Bariloche, esquiar, vai te dar um carro de presente, é fácil adorar. só que Paulo vai tomar o pão e dar graças, no décimo quarto dia de uma tempestade, quando tudo era contra ele, o diabo não vai ouvir murmuração. Aleluia! Aleluia! Quando tudo estava jogando contra ele, o DJ do inferno não vai aumentar o volume, porque o crente vai abrir a boca para desgraçar a vida, não... desça a fonte aqui. Ou sai glória a Deus, ou sai aleluia, meu irmão. E se eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu calo a minha boca, e vou esperar o agir de Deus. porque se eu não tiver força para adorar, o diabo não vai ouvir murmuração da minha boca. A segunda âncora para dias de tempestade é a âncora da adoração. Segura na mão do irmão que está na sala, diga assim, é melhor adorar, meu filho. Lembra de Paulo e Silas, perto da meia-noite, o que eles fizeram? adoraram, oravam e cantavam louvores. Mas eu quero que você abra a Bíblia agora em Jonas capítulo 2. Diga âncora. Da adoração. Jonas capítulo 2, verso 1. Põe na tela e nós vamos até o verso 10, técnica. A igreja no 3 bem bonito, 1, 2, 3. Vai embora, vai. Verso 3. Verso 3. Segura aqui que nós vamos ficar um tempinho agora. Já pula para o 9, Mídia. Congela o 9. Daqui até o 8, Jonas está na barriga do peixe. Orando. Só que o tom da oração de Jonas é um tom de revolta. Por que eu estou passando por isso? Se eu sou profeta, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Não é justo viver assim. E Jonas está orando, mas é uma oração de lamúria. Só que ele já está 3 dias no ventre do peixe. E ele vai perceber que a reclamação não resolve o problema. E quem é inteligente, quando percebe que a reclamação não resolve o problema, muda o disco. Não finge que você não está entendendo, não. Então ajuda aí o pregador. Olha para quem está na sala e fala muda o disco, filhão. Para de reclamar. Está resolvendo reclamar? Se reclamar não resolve, vão fazer o que Jonas disse que ia fazer. Ele continua na barriga do peixe. Nada mudou ainda, a não ser o discurso. Olha o que Jonas vai dizer no 3. 1, 2, 3. Segura o 10 aí, mídia. Olha aqui para mim. Diga, Jonas está no mesmo lugar, vivendo a mesma dor, a mesma vergonha, a mesma circunstância. Diga, mas a voz, a oração, mudou. Ele falou assim, estou aqui, mas eu vou adorar. Quando Jonas muda o disco, na terra, Deus vai mudar o disco no céu também. Olha o verso de número 10, a igreja no 3. 1, 2, 3. Vamos voltar na escola dominical? Desenha aqui, Jonas e o peixe. Jonas está engolido pelo peixe. O peixe é maior que Jonas. Não adianta Jonas lutar com o peixe, porque Jonas não vai ganhar a guerra. Enquanto ele está reclamando, o peixe continua sendo maior do que ele, mais forte que ele. Só que quando ele diz assim, eu vou adorar a Deus. Aí Deus falou, o quê? Eu vou adorar o Senhor. Repete, Jonas. Eu vou te adorar. O que eu vou ter, eu vou pagar. Aí Deus falou assim, peixe! Se o peixe obedece a voz do Criador, você acha que essa circunstância, já pegou? Você acha que essa circunstância não vai ter que ouvir a voz do céu e largar você e te colocar no centro do seu propósito? Eu não sei qual é o peixe, arrepiou. Eu não sei qual é o tamanho do peixe, eu não sei quanto tempo você está na barriga do peixe, eu só sei de uma coisa, se nessa noite você lançar a âncora da adoração, Deus vai conversar com esse problema e dizer assim, acabou o problema, acabou a estação da dor, acabou a estação da vergonha, chegou o tempo de viver, promessa! Se a última entrevista de emprego que você fez, a porta não abriu? Adore! Se você fez o exame e a gravidez ainda não foi anunciada, meu irmão, minha irmã, adore! Se quanto mais você ora, pior o seu marido fica, minha filha, adora! Porque tem um negócio, na hora que Deus chamar esse peixe para uma resenha, é o dia em que essa dor acaba, e o dia em que essa dor acaba, o dia que você resolve adorar. Quantos estão comigo? Diga amém! Terceiro, a âncora da oração. Os músicos podem subir. Diga oração. Atos capítulo 27, verso 29, eu leio, temendo que fôssemos bater nos rochedos, lançaram da popa quatro âncoras, e faziam orações para que amanhecesse. Diga, faziam o quê? Para quê? Olha aqui para mim, olha aqui para os meus olhos aqui. Precisa orar para amanhecer? Eu vou perguntar de novo. Alguém precisa orar para a noite acabar e o dia chegar? O que que eles estão orando então? Por algo que é natural, que vai acontecer. Porque num primeiro momento parece irracional, o pastor Maxi, orar por algo que já vai acontecer, vai amanhecer. Mas por que que eles estão orando? Porque o texto diz que já há 14 dias, eles não tinham orientação nem de lua, nem de estrelas, nem do sol. as nuvens eram tão densas, que não dava para distinguir o que é dia e o que é noite. Porque é possível que alguém esteja aqui nessa noite, ou nos acompanhando pela internet, que a situação se tornou tão sinistra na sua vida, que noite e dia já parece ser a mesma coisa. e então eles estão aparentemente orando por aquilo que é abre aspas óbvio, fecha aspas, porque não é tão óbvio assim. Nós sabemos que orando ou não orando, o amanhecer vai chegar. Só que para quem está desnorteado, e eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui, que vai para a cama onze da noite, vê a meia noite, vê uma da manhã, duas da manhã está olhando para o relógio, três da manhã está vendo as três da manhã chegar, e está vendo as quatro da manhã, está vendo as cinco, está vendo as seis, está vendo as sete, e de noite já se tornou a mesma coisa. Por quê? Porque a tempestade emocional é tão grande que tem gente que já está trocando noite por dia, e tem gente que nem noite tem mais para descansar. Mas o eterno que está nessa casa e é dono da sua vida, ele tem uma resposta para você nessa noite. Você não está orando pelo óbvio, não. Você está clamando por algo que você acredita que é necessário para você sair dessa estação. E eu amo a Bíblia por causa disso, porque o texto vai responder para nós. Coloca aí versículo de número 39 do capítulo 27. Técnica. Versículo 39 do capítulo 27. A igreja vai ler a parte A bem forte no 3. 1, 2, 3. Segura. Amanheceu, sim ou não? Então, olha para o seu irmão e diga assim, Deus respondeu a oração. Quantos nessa noite aqui precisam que Deus responda a uma oração sua? Eu no seu lugar já levantava as duas e dava o maior glória a Deus que você pode dar aqui nesse lugar. eu vou perguntar se Deus respondesse essa oração aí, você sairia por essas portas mais feliz? Sim ou não? Mas olha como que Deus é. Então, a igreja vai ler no 3. 1, 2, 3. 1, 3. Segura. Qual é a oração? Que amanheça. Só que Deus é surpreendente. Deus não respondeu só o que eles pediram. Além de amanhecer, quando amanheceu e eles olharam o barco já estava perto da terra firme. Eu quero profetizar debaixo da autoridade do Espírito Santo e com todo o temor que reserva o meu coração como profeta do Altíssimo para dizer para quem tem fé nessa noite, para quem tem adoração nessa noite e para quem tem oração na boca nessa noite, Deus não só vai responder a sua oração, mas Deus vai responder com além do que você pediu. Deus vai te entregar o que você pediu e vai entregar o que você não pediu também. Escolhe pelo menos 3 ou 4 pessoas e diga assim, está vindo o que você pediu, mas está vindo o que você não pediu. Está vindo o que você pediu, mas está vindo o que você não pediu também. Está vindo o que você pediu e o que você não pediu, mas Deus sabe que você precisa. Não bastava só amanhecer. Deus está dizendo vai amanhecer e você vai estar num lugar seguro, Paulo. Eu vou soprar um vento ou glória favorável que vai te levar para longe dessa tempestade e vai te colocar num lugar onde você vai começar a enxergar um porto de esperança para essa estação da sua vida. Fica de pé aplaudindo. Fica de pé adorando. Quantos creem nessa palavra diga amém? Mas eu vou para a quarta âmbita. tia Kelly. E o nome dessa quarta âncora é a âncora da certeza. Capítulo 27 verso 26 contudo é necessário contudo é necessário que sejamos lançados ou arrastados em alguma ilha. O Paulo vai dizer isso. Ele tem convicção do que ele está dizendo. É necessário. Agora presta atenção. Muitas vezes na nossa vida nós temos o que é ideal ao nosso ver. Só que nem sempre o que é ideal é necessário. Além de mim todo mundo aqui carrega na sua vida esses dois trilhos. O que eu quero e o que eu preciso. e nem sempre o que eu quero eu preciso. E muitas vezes o que eu preciso eu não quero. Só que Deus não está comprometido em dar para você o que você quer. Deus está comprometido em dar para você o que você o que você não era projeto parar numa ilha. O projeto é ir para Roma. Só que para esse momento de tempestade Deus sabe que embora o desejo seja uma viagem direto para Roma sem escala é necessário. Diga é necessário parar numa ilha. existem destinos que não tem como viajar sem escala. Você pode ter o jato mais caro do mundo. Golf Stream 150 milhões de dólares. Você vai sair do Brasil e se você quiser chegar no Japão e Tóquio você vai ter que parar ali no continente americano no continente melhor europeu e fazer uma escala de abastecimento. Por quê? Porque quanto mais longe o seu destino mais necessário se faz uma escala. Porque você consegue ir para São Paulo sem escala. é perto. Mas dependendo de para onde você vai é necessário. Sacode aí alguém falar assim é necessário. Parece que é um atraso parar. Mas eu estou com pressa se eu parar que eu perco o tempo. Não, não. É necessário. Porque se você insistir em ir sem escala você não consegue chegar até o final. Então é necessário parar para poder continuar. Estou sendo boca de Deus para alguém. É necessário parar para poder continuar. Nem sempre Deus vai te dar o que você quer. e quem sabe Deus vai permitir essa parada estratégica que você está chamando de atraso só que Deus está chamando de tratamento para que você consiga chegar mais longe. Isso termina. da mesma maneira que nós temos que lançar âncoras fé adoração oração e certeza também é necessário nós recolhermos algumas âncoras para prosseguir a viagem. Recolha a âncora da decepção sem ela você não sai do lugar ou com ela você não sai do lugar. Levante as âncoras desse último relacionamento recolha as âncoras dessa última falência recolha as âncoras dessa última guerra que você passou e eu termino com o texto técnica põe aí Zacarias 9,12 e eu parei para a gente orar Zacarias 9,12 a igreja vai ler no 3 1,2,3 Dória sabe para quem Zacarias está falando isso aqui? para o povo do pós exílio que depois de 70 anos com mais 50 está desanimado com as suas habitações dentro da terra de Jerusalém e Deus vai colocar na boca do profeta Zacarias o seguinte voltem voltem para a fortaleza ó prisioneiros da esperança o que Zacarias está falando Babilônia não é o lugar de vocês levanta essas âncoras do passado e venha viver um novo tempo porque nesse território eu restituirei tudo em tudo recolha eu quero orar por você nessa noite se essa palavra fez sentido para você que entrou por essas portas e você precisa lançar no meio dessa tempestade que você está passando a âncora da fé a âncora da adoração a âncora da oração a âncora da certeza da firmeza sai do seu lugar vem aqui na frente quero fazer uma oração pela sua vida sai do seu lugar agora não cumprindo os teus caminhos mas já vem adorando já vem glorificando já vem exaltando já vem lançando âncoras de adoração porque no meio dessa tempestade ele te estabiliza ele te orienta ele te guarda ele te cobre levanta sua mão pra adorar com muita força e olha a dor de cada esquina em cima de cada montanha eu não procuro por coroas pelas águas das fontes desesperado eu não procuro eu não procuro por coroas que a visão da tua voz aleluia é tudo tudo que é aleluia 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 vai valer a pena 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 oh 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 ohwan oh 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 profeis Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Enquanto esse povo estava vindo aqui na frente, pastor Marcelo Deus me deu uma visão De uma chave enferrujada E como se um chaveiro tirasse a chave enferrujada da mão E colocasse no esmeril E devolvesse essa chave completamente nova Essa palavra é uma resposta para algumas pessoas que tem perguntado por que É porque Deus está dizendo assim, eu vou fazer nova coisas na sua vida Coloca a sua mão sobre o seu coração nessa hora Pai no nome de Jesus Cristo Quem ora é o seu filho Leandro Reis Eu sou seu servo O Senhor me levantou para ser profeta nesse tempo E como profeta do Espírito Santo fazendo uso da palavra que foi liberada sobre nós Olha essa multidão que está aqui na frente dizendo Eu tomo uma decisão hoje De lançar as âncoras no meio dessa tempestade O diabo não vai levar o que é do seu povo Aquilo que foi prometido ainda está de pé E por mais que o vento sopre de maneira forte E parece que tudo está perdido O Senhor é maior O nosso compromisso nessa noite, ó Deus É lançar as âncoras da adoração As âncoras da fé As âncoras da oração E as âncoras da certeza De que o Senhor não só está respondendo A oração que está sendo feita Mas o Senhor está liberando do céu Até o que não foi pedido Revela o teu poder no meio do seu povo Revela a tua glória no meio do seu povo Mostra-te Onde o homem não tem condições de agir Age Onde o homem não tem poder para mexer Mexe Onde o homem não tem autorização para mover Move Tu és Deus Faz Senhor Para a glória do seu nome Em nome de Jesus A igreja diga amém Continua aqui no seu lugar Eu vou terminar Porque eu não posso deixar você Embora para a sua casa Tem alguns aqui nessa noite Que precisam lançar a âncora Da convicção De que são filhos Do que são filhas de Deus Porque tem gente aqui que se afastou Por que que se afastou? O vento soprou E o seu barco ficou à deriva Faltou âncora O Deus da casa está dizendo assim Hoje é dia de você lançar a âncora E deixar eu te estabilizar E deixar eu te direcionar Para que eu, Senhor Seja a sua referência Uma pergunta direta Para você Que está aqui hoje Estava afastado Estava afastado E hoje você quer entregar Sua vida Nas mãos do Senhor Jesus Fazendo com isso Entregando nas mãos dele O controle absoluto e total Da sua história Porque onde você não pode agir Você vai ver o agir de Deus Na sua vida Então se tem entre nós Eu quero saber Quem nessa noite Quer entregar a sua vida Para Jesus agora Levanta a sua mão bem alto Pastor, eu quero voltar para Jesus Eu quero já ter uma mão levantada Lá atrás Cadê a segunda vida Que vai levantar a mão aqui Pastor, eu quero entregar Minha vida Nas mãos do Senhor Eu não tenho muito tempo Já são 10 horas e 4 minutos Já era para eu ter terminado o culto Mas enquanto eu estou fazendo ainda o apelo Essa pessoa que levantou a mão lá atrás Já sai do seu lugar Vem aqui na frente Alguém ajuda Não sei se é um homem Não sei se é uma mulher Já sai do seu lugar Eu vi uma mão levantada lá atrás Tem mais alguém Que quer entregar a vida Nas mãos do Senhor Jesus Cadê você? Tem aqui a segunda vida Chega mais perto do altar Minha filha Chega mais perto Traz ela mais perto do altar A igreja vai aplaudir o Senhor Pela sua vida Cadê você? Cadê você? Já tem aqui Glória a Deus Cadê você? Pastor Eu quero entregar a minha vida Nas mãos do Senhor Essa é a sua hora Esse é o seu momento Eu quero fazer uma oração Por você Isso A igreja está orando Já está vindo ali A terceira vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Cadê você? Eu não tenho Cadê a quarta vida Nessa noite? A quarta vida Nessa noite Está vindo a quarta vida? Cadê? Está vindo? Cadê? Estão apontando para cá? Está onde? Se tem Sai do lugar E vem aqui na frente Se tem Sai do seu lugar E vem aqui na frente Vou orar agora Eu confio Vai, eu confio Enquanto a quarta vida Vai sair do lugar Eu creio Eu creio Eu confio 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 Vou orar agora Segura Vem cá minha filha Chega aqui mais pertinho do altar Você está voltando campeão? Está voltando? Está voltando minha filha? Está voltando? Você era da Umbanda? É a primeira vez que você entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Deus é fiel Deus é fiel Deixa eu já te dizer uma coisa A única arma que o inimigo tem se chama intimidação Ele não pode tocar nem um fio da sua cabeça Mas não é só sobre você não Porque tudo que você consagra Tudo arrepiado Tudo que você consagrar nas mãos de Deus Por causa da autoridade que repousa já sobre a sua vida Como filha O inimigo não pode tocar também Pedir a pastora Cadê a pastora? A pastora Neila está aqui Já pertinho por aqui A pastora Neila está por aqui Vem cá minha filha Abraça essa irmã aqui Qual o seu nome é minha filha? Taís Você já pensou Marcelo? Com desculpa Com licença Da palavra poética Uma negona dessa Se cisma de cantar para Jesus Só se você falou Taís aqui Eu já senti Danilo Deixa eu te falar uma coisa Deus nunca vai perder para ninguém Só que para toda a sua vizinhança Saber que é Deus quem mexe na sua vida O que o diabo levou E faz em 35 dias Em 7 dias Vai voltar para dentro da sua casa restaurada Abraça ela aqui Abraça essa princesa Ela era uma filha minha A gente tem começado Temos orado junto E eu creio em coisas grandes Estenda suas mãos para cá igreja Pai do nome precioso de Jesus São vidas preciosas Que entregamos em suas mãos O Senhor é Deus O Senhor é Deus E é o Senhor Quem move as circunstâncias Hoje quando essas vidas preciosas Confessam o seu senhorio Eles estão dizendo Que toda a existência Todo o ser deles Está completamente em suas mãos O inimigo não pode tocar Porque eles agora são habitação do Espírito Santo Eles pertencem ao Senhor Como Pedro escreveu Agora é propriedade exclusiva de Deus Uma família espiritual está pronta A caminhar juntos E abraçá-los Para que eles vejam O grande poder manifesto Na vida Na casa Em tudo que eles colocaram em suas mãos Perdoa os pecados Escreve o nome no livro da vida Para a glória do seu nome Amém Vamos aplaudir o Senhor Por essas vidas lindas Quero dar um presente para vocês Pastor Rones Pastor Anela Vai lá na área Para a gente preencher essa fichinha Volta para o seu lugar Irmão Quantos receberam de Deus Nessa noite Levanta a sua mão Diga amém Deus é fiel Amanhã temos oração Da hora nona 15 horas aqui E no próximo domingo É dia das mães Mas me dá aqui 30 segundos de atenção Domingo é dia das mães Mas nós vamos estar aqui Lançando as âncoras De adoração nesse lugar Prometo que eu vou terminar o culto Meio dia Mas você que é mãe Convida seu filho Para estar na casa de Deus E você que é filho Traga a sua mãe Para a casa de Deus Porque existem unções Que elas são liberadas Num dia E nunca mais se repete Nós vamos deixar Para celebrar a ceia No outro domingo Para terminar o culto Mais cedo Nesse próximo domingo Mas nós vamos começar Nesse domingo A nova série Da escola de sabedoria Intitulada Unicervos O maior poder do mundo É servir Pelo menos Pelos próximos Dez domingos A cada domingo Um princípio De serviço Para desatar Tudo que está preso Na sua vida Você vai ver O que Deus vai fazer Nessa nova série Em nome de Jesus Estenda suas mãos Para frente Senhor muito obrigado Pela sua graça E pelo seu poder manifesto Conduz a cada um De nós De seus lares Guardados e protegidos Livrando-nos De todo o mal A cada uma noite De sonhos e sonhos Abençoados Tenho certeza Que despertaremos Para uma quarta-feira De vitória E esta semana O restante Muitos milagres E portas abertas Cumpre a tua palavra Que o grande amor De Deus E a graça De Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador As doces e eternas Consolações Do Espírito Santo Repouso sobre a sua vida Sua casa e família Hoje e sempre Em nome de Jesus Estudo da igreja Diga Amém Beijo no coração Deus tem marcas Eu tenho você Só tenho você Eu vaguei Mundo afora Mas não encontrei O que tem Diga Obrigado.